Estamos em Fortaleza, hoje acontece o Alvivão, 12 mil pessoas, ingressos esgotados Obrigado por vir prestigiar nosso evento, cara o Alvivão é um projeto que assim, tem meu coração Tem meu coração, um projeto que nasceu despretensioso, no meio da pandemia, saiu, surgiu de uma live O Alvivão pra quem não sabe, pra quem não conhece, é um projeto de regravações que eu tenho Não só de músicas sertanejas, de músicas nostálgicas, cara É um repertório maravilhoso, são músicas que eu realmente escutei durante a minha vida, durante a minha infância, durante a minha juventude É um projeto que eu faço com todo o coração, cara, e a gente transformou esse projeto num evento Que a gente tem levado pro Brasil inteiro, fizemos em Goiânia, fizemos em Uberlândia, fizemos em Teresina Agora a fazenda aqui em Fortaleza, todos com ingressos esgotados, muito feliz com essa evolução do Alvivão também Hoje aqui você vai ver uma estrutura grandiosa, maravilhosa Vamos falar dos negócios na vida? Você tá com negócios fora da música? Sim, sim, sim Quais? Cara, negócios fora da música, até o Portal Léo Dias fez a cobertura também, né, lá em Goiânia, do lançamento da imobiliária Então, sempre mexi com imóvel, desde quando eu comecei a ganhar dinheiro com composição, sempre investi em imóveis É um mercado que sempre me chamou muita atenção, tem um potencial gigantesco e seguro demais, cara Pra alavancar patrimônio mesmo, multiplicar o patrimônio, sempre acreditei muito nisso Então, mexo com imóveis, tem uma imobiliária lá em Goiânia E tô entrando agora também num ramo novo, cara, muito interessante, em primeira mão aqui no Léo Dias No Portal Léo Dias A gente tá desenvolvendo uma genética exclusiva de Nelore Pintado Eu e meu sócio Já tá bem avançado A gente tá com as melhores matrizes do Brasil E... cara, é um projeto que vai ser gigante, vai ser gigante Com a graça de Deus Quando eu sempre fui um cara que sempre quis apostar as fichas, hein Não só em uma coisa, porque se... Até porque, assim, cara, principalmente depois do Leozinho Eu... até o avião, eu investi nisso Pra... um dos grandes motivos foi pra poder voltar pra casa mais cedo Sair de casa mais tarde, ficar mais tempo com ele O investimento é muito... Quanto custou? Quanto custou esse avião novo? Quanto custou? Mostra o avião, mostra o avião aí De cabeça... em dólares, né? De cabeça você lembra, se não quer falar Custou bastante, custou bastante Fala aí, meu amigo Custou muito, custou muito 10 milhões de dólares? Não, pouco menos Pouco menos Pouco menos Menos de 10, menos de 10